Lewis Hamilton e o circuito de Portimão se tornaram nesse domingo indissociáveis, as duas partes de um dos grandes momentos da Fórmula 1. Nessa pista maravilhosa, o piloto inglês reescreveu a página dos réplicos. Ao ganhar de maneira brilhante o grande prêmio de Portugal, Hamilton se tornou o maior vencedor da história. Chegou a 92 vitórias e superou a marca do grande Michael Schumacher, que por muito tempo parecia imbatível. E fez isso com a atuação que exigiu tudo o que se pode pedir de um piloto. Hamilton foi rápido quando precisou ser. Manteve o controle absoluto dos nervos quando foi necessário e se impôs aos adversários como só os grandes campeões conseguem se impor. Sua confiança foi posta à prova logo no início da corrida. Ele tinha largado bem, mas uma atravessada na curva 6, uma curva cega e subida, que é feita de pé no fundo, quase postuda a perder. Ali, ele perdeu a primeira posição para Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe e hoje o maior adversário. Não só, foi superado também pela surpreendente McLaren de Carlos Salles. Mais tarde, Hamilton revelou que naquele momento ele precisou refletir, lembrar para ele mesmo que era muito cedo para assumir riscos. Por seis voltas, ele se contentou com o terceiro lugar, aproveitando o começo difícil de Max Verstappen, que tinha se atrasado depois de um esbarrão com Sérgio Pérez na curva 4, ainda na primeira volta. Mas, aos poucos, a Red Bull voltava a ser uma ameaça. Na quinta volta, era a hora de Hamilton passar a andar mais rápido. Ele já estava com os pneus na temperatura certa. Na sétima volta, ele tomou o lugar de Sainz e passou a controlar a distância que o separava de Bottas. Mas foi só na décima quinta que ele começou a atacar. Tirou quatro décimos de Bottas de uma só vez. Na décima sexta, mais três décimos. Na décima sétima, outros três. Meio segundo na volta dezoito e mais seis décimos na dezenove. A ultrapassagem veio, então, até com certa facilidade, na reta, usando o sistema de abertura de aço. Seus pneus estavam muito melhores do que os do finlandês, que havia exigido mais do que devia nas primeiras voltas. Hamilton fez as duas últimas curvas muito mais rápido que Bottas e, na vigésima volta, retomou o lugar que era seu de direito. Quando parou para trocar pneus, Hamilton já tinha quase dez segundos de vantagem sobre Bottas. Quando se encerrou a rodada de trocas, na volta 42, ele estava mais de onze segundos à frente do segundo colocado, o finlandês, e a mais de vinte de Verstappen, o terceiro. Era só uma questão de completar a corrida e se tornar o novo recordista. A bandeirada veio na volta 66. Vendo pelo lado de fora, parecia até ter sido uma vitória relativamente fácil. A diferença entre ele e o finlandês foi superior a vinte e cinco segundos. Sua melhor volta foi quase seis décimos melhor do que a de Bottas e sua vantagem no campeonato subiu para setenta e sete pontos. Ironicamente, o mesmo número do carro de Bottas, setenta e sete. As perguntas agora são em que corrida Hamilton pode conquistar seu sétimo campeonato e igualar mais um recorde de Schumacher. Na melhor das hipóteses, ele só pode se tornar heptacampeão daqui a duas corridas, no Grande Prêmio da Turquia, no dia 15 de novembro. Mesmo que ele ganhe em Imola domingo que vem e faça a melhor volta, ele somará mais vinte e seis pontos e chegará a duzentos e oitenta e dois. Mesmo que Bottas não marque nenhum ponto, a diferença entre eles ficará em cento e três pontos. Mas com quatro corridas pela frente, ainda estarão em jogo cento e quatro pontos. Vinte e cinco de cada vitória e um de cada volta mais rápida. Mas a verdade é que Hamilton nem precisa mais vencer. Nem mesmo se Bottas ganhar as cinco corridas que faltam e em cada um levar o ponto da volta mais rápida. Nesse caso, Bottas chegaria a trezentos e nove pontos. Se Hamilton chegar mais três vezes em segundo, ele chega a trezentos e dez. E aí já estará fora do alcance de Bottas. Mas se Hamilton vencer em Imola domingo que vem, com Bottas em segundo, a diferença entre eles passará por oitenta e quatro pontos, com quatro corridas pela frente. Então faltarão apenas dezesseis pontos para ele garantir o título, mesmo com Bottas vencendo tudo. Ou seja, bastarão dois sextos lugares, ou um terceiro e um décimo, para eles empatarem em cem pontos. Nesse caso, Hamilton seria o campeão por ter o maior número de vitórias. Como se vê, o título é apenas uma questão de tempo. Mas ainda há um outro recorde que ele pode igualar, mas não quebrar. É o de treze vitórias em uma só temporada, estabelecido por Schumacher em 2004 e igualado por Sebastian Vettel em 2013. Para isso, Hamilton precisa vencer todas as etapas que ainda restam. Ainda tem coisas que ele pode fazer esse ano, como aumentar o seu recorde de pole positions. Agora são noventa e sete. Com mais três, ele chega a cem. Mas não se espere que Hamilton corra com esses cálculos na cabeça. A motivação dele não está nos números. Ele só vai fazer essas contas quando se aposentar. Se é que vai fazer. Hoje, ele ficou surpreso ao saber por um jornalista que suas noventa e duas vitórias são a soma exata das quarenta e uma de Ayrton Senna, seu primeiro ídolo, com as cinquenta e uma de Alain Prost. Ele não deve ter ideia que venceu vinte e uma vezes pela McLaren e setenta e uma pela Mercedes, suas duas únicas equipes. O que o motivo é o desafio? É superar as dificuldades que cada corrida impõe. Como ele fez hoje no melhor palco que a Fórmula 1 teve nos últimos anos. Portimão. O circuito português parece ter vindo para ficar. Não será perdoado às organizações que dirigem a Fórmula 1 deixar de fora do calendário uma pista capaz de produzir tantas emoções, de revelar o melhor e o pior de cada piloto. Lá, Hamilton se tornou o maior vencedor da história. Foi também lá que o quarentão Kimi Raikkonen saiu do décimo sexto lugar no grid para o sexto na primeira volta. Que Charles Leclerc e Pierre Gasly nos lembraram que se a Fórmula 1 tem hoje em Hamilton seu melhor patrimônio, seus sucessores já começam a despontar. Nesse domingo histórico, depois da bandeirada, ficou a sensação de ver a história ser reescrita por Hamilton e pela equipe Mercedes. Mas a Ferrari de Leclerc cruzando a linha de chegada em quarto e a Alfa Tauri de Pierre Gasly em quinto, seguidas pela McLaren de Carlos Sainz, deixou a certeza de que essa história ainda tem novos capítulos a serem escritos. No próximo fim de semana, a Fórmula 1 vai correr em Ímola, uma pista que traz lembranças trágicas. Nessa corrida vai ser feita uma experiência que pode mudar o formato dos grandes prêmios. Nenhuma atividade na pista na sexta-feira. Apenas uma hora e meia de ter nos livros na manhã do sábado e depois direto para a prova de classificação. Já tivemos essa experiência, bem sucedida, no grande prêmio de Eiffel, há duas semanas. Não foi programada, foi forçada pela chuva que se abateu sobre núvolos, mas teve ótimos resultados na qualidade do espetáculo. Dedos cruzados, tomara que Ímola nos proporcione uma corrida tão boa quanto várias das que já nos surpreenderam nesse ano atípico. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido todos vocês para participarem da live que eu e o Cássio Pulit vamos fazer amanhã, às oito e meia da noite, aqui mesmo no meu canal do YouTube. E aproveitem para já deixar seus palpites para a etapa de Ímola no Bolão do Lito. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br. O prazo vai até o começo da prova de classificação, na manhã do sábado. Mas você pode mudar seu palpite até o último minuto. Não tem por que esperar. Vá lá e deixe seu voto. Vá lá e deixe seu voto. Obrigado.